Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos nós aí hoje para mais um vídeo. Desde já, curtam, compartilhem, acionam o sininho aí para receber notificações de novos vídeos. Vamos dar uma força aí para o canal, precisamos muito que esse canal cresça, dependemos muito da ajuda de todos vocês aí. E hoje nós vamos para mais um vídeo. Hoje é um vídeo triste, um vídeo um pouco mais difícil. E aí gente, começa aqui já, desde o momento da retirada aqui dessa lona. Começa aqui com essa lona esticada aqui no chão. Foi surgindo a ideia de derrubá-lo. Nosso querido aí, muito, muito grandioso tanque que fizemos aí de pau a pique, né? Enchimento aí. Aí colocamos primeiro essa lona preta, depois colocamos essa por cima, essa branca aí. Colocamos papelão também, para que não furasse, né? Por causa do capim, aí do pau a pique. Olha lá, mas aí agora a gente resolveu, porque está tirando aqui, né? a terra. Marcelo já começou ali, ó. Começou tirando aqui essa terra. Então, como tem que vir tirando todo esse parranco aqui, ó, para fazer a área. Olha aí. Já começou a cavar, tirar um tanto. Então, como já começou aqui, vai indo, vai indo, vai indo. E o tanque ficou bem, muito, muito, muito próximo aí da área. Então, resolvemos tirar o tanque. Muita tristeza, com o coração, assim, partido mesmo. Porque esse tanque já tem aí, o quê? Mais de dois anos, mais de dois anos que a gente está aí com esse tanque. E é lamentável. Primeiro eu pensei em a gente restaurar ele, né? Poderíamos rebocar ele, tudo, belezinha, por dentro, por fora, passar bastante, fazer um reboque bem forte, passar um cimento aí e tentar recuperar. Mas daí, como ele vai ficar dentro da área, medindo aqui, então, não temos como recuperar ele. Se ele fosse ficar um pouquinho na parte verde, daria para a gente deixar e recuperar ele. Mas, é isso, gente. Aí, ó, o nosso tanque foi feito de palapique, dá para ver aí, ó, todo o capim aí no barro que a gente foi barreando, barrelando, né? Foi colocado o bambu. Deixa eu ver aqui se tem alguns lugares ainda que está tá dando para ver o bambu já, ó, mas aí dava para restaurar, se ele não tivesse na área. Porém, infelizmente, olha, eu testei, tá vendo? Fiz um teste aqui, ó, fiz um teste aqui, ó, falei, não, dá para recuperar. Então, nós vamos recuperar esse tanque. Ficou muito bom. Isso aqui é só um pouquinho, uma natinha de cimento, é bem furrega mesmo, assim, estava fraca com cola. Agora, imagina se eu rebocasse e depois passasse isso aqui, meu, ele ia ficar muito top. Mas, infelizmente, não vamos poder recuperar pelo fato dele estar aí dentro da área. Tá aqui, ó, a casa aqui, ó, a coluna e olha aqui o tanque. Então, tá muito assim, assim, o telhado ficaria, o tanque ficaria, né? O telhado daria no tanque. Então, a gente resolveu tirar, assim, com muita dor no coração, uma separação grande da gente com esse tanque, porque esse tanque é história. É história, é a nossa história. Foi através dele que nós conseguimos toda a água para ter o nosso pomar ali, que já está grande, está bonito, para fazer toda a nossa casa. Então, assim, é triste, né? Mas, nem tudo dura para sempre. Então, é por isso, gente, que aí a dor, a separação nossa com o nosso tanque maravilhoso. Logo mais eu mostro para vocês, eu já vou tirar tudo aqui. Já tirei aquela lona que estava lá estendida, que eu mostrei para vocês. Agora, eu vou tirar essas outras lonas que estão aqui, ó, e o papelão. O intuito era que uma máquina viesse aqui e derrubasse também. Mas, como não está dando, a gente vai... Hoje, eu tiro pelo menos todo esse papelão, essas lonas daqui e volto aí mostrar para vocês, né? Mas, desde já, curtam, compartilham, acionem o sininho aí para receber notificações de novos vídeos. Vão dar uma força aí para esse canal crescer. Precisamos muito, 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 muito da ajuda de vocês, né? Até para que nós possamos conseguir comprar nossas portas, janelas, fazer alguns tanques aqui, porque agora temos a calha ao redor da casa toda, né? Como tem aí no vídeo. E podemos juntar muito, muito, muita água. Mas, para isso, dependemos muito de vocês. Desde já, gratidão. Muita gratidão a todos. E depois eu volto aí. Mostrar mais um pedacinho para vocês. Com o meu coração partido. Mas, faz parte, né? Com o meu coração partido. Obrigado. Obrigado. Devagar. Já. Escorpião, escorpião. Cadê? Não, tô falando. Cuidado. Saiu aí, foi um barato, mano, né? Foi um barato. Nossa, mas é grande. Eu quero um pau pra me empurrar. Vai ter um pau, melhor. Sai, filha. Sai daí. Agora nada. Nem tarame, nem escorpião. É. É, incrível. Tirar essa lana. Tá vendo algum? Não. Agora isso aqui tem que bater, quebrar tudo, né? Uhum. Então é isso, gente. É isso, com o nosso coração partido, que nós temos que desfazer do nosso tempo. Que foi o início de toda essa história aí. Que foi o início de toda essa história aí, né? Da nossa construção aí de imperador. E a gente não queria ter que desfazer dele. Porém... Porém... Não temos como deixar ele aí. Então, gente, era isso que nós queria mostrar pra vocês. Né? Desde já. Deu aquela curtida aí. Deu uma força pra gente. Precisamos muito de ajudar vocês. Tchau. Vem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.